E aí, fião? Continuando aí nossas teorias demográficas, vamos falar agora uma que cai direto em provas, teoria neomalthusiana. Essa teoria neomalthusiana está ligada, muitos companheiros falam que está ligada ao neoliberalismo, Estado mínimo, aquela coisa toda, mas vamos falar sobre ela. O neomalthusianismo surge nos meados do século XX, década de 1950 mais ou menos, mais ou menos nessa data, nos países do hemisfério norte, nos países europeus e nos Estados Unidos. Então, no que se baseia os neomalthusianos, no que se baseia a teoria neomalthusiana? A teoria neomalthusiana se baseia no seguinte, a culpa da miséria do planeta, a culpa da pobreza do planeta, segundo os neomalthusianos, é o crescimento acelerado da população dos países chamados terceiro mundo. Por quê? Porque quando você tem um crescimento desse porte, essa população vai ter que consumir, principalmente matérias-primas, não é? E os governos, de certa forma, vão ter que investir em infraestrutura, deixando de investir no que é chamado setor produtivo, que são as indústrias. Para os neomalthusianos, então, a grande solução seria o controle de natalidade. O controle é algo imposto pelo governo, é uma imposição governamental, como o caso, por exemplo, de um filho por casal que aconteceu na China por um determinado tempo. Ora, a crítica que é feita a essa teoria, principalmente pelos seus detratores, é que não levou em consideração os fatores históricos, né? Os fatores históricos de colonização, de dominação, né? Os países ricos não se veem responsáveis pela pobreza que causaram nos países pobres. e essa crítica é feita e aí gera uma polêmica imensa, tá? E aí você, logicamente, vai perguntar ao seu professor os lados, os dois lados da moeda, ok? E também uma crítica que é feita é que o Estado acaba interferindo na vida pessoal de cada um, ou seja, impondo quantos filhos você deve ter. Muitos companheiros hoje, de certa forma, eles são adeptos a esta situação. Ah, e quando eu uso o termo companheiro, não é uma questão de socialismo, tá, cara? Porque se você vier com ideologia no meu canal, como eu falei para você, cara, você é simplesmente afastado. Aqui é um canal de dicas de vestibular. Você quer discutir ideologia, vai discutir com outros canais e não com o meu. Até porque você está do outro lado do tubo, do outro lado do tubo, qualquer um fala o que quer. Então, qualquer coisa, você vem aqui, Fernandópolis, a gente conversa frente e a frente. É nóis, meu filho, tá? Fica aí. Isso cai em vestibulares neomaltusianos. Responsabilidade da miséria do mundo. É o crescimento acelerado dos países. O terceiro mundo. Solução, controle de natalidade. É conosco, é nóis.